As Aventuras de João Nelson Pra fazer show, meu Ah, João Nelson, não é bem assim não, hein, meu É, cabeça, mas não custa sonhar, né, meu Isso é Pô, já pensou eu com a gente de show lotado Fazendo cada dia show numa cidade diferente Dormindo cada noite num hotel diferente, meu Acordando, meu, todo dia gorfado, de ressaca, meu Com as moleque na cama que eu nem sei o nome, meu Muito louco, né, meu Rock and roll total, cabeça, fala aí Esse é o passo, velho Ah, que passo o quê, ô Ó, eu vou te falar, cabeça, meu Pra mim, ó, o ideal de felicidade, meu É a vida na estrada, meu Tem coisa mais rock and roll que a vida na estrada? Meu, e meu sonho, vou te falar, meu Meu sonho era ter um daqueles busão, tá ligado? De banda, dois andares, pintado, lindão, meu Com banheiro só pra mim, tá ligado, meu Pra eu poder dar um barrão em plena rodovia Sem ter que ficar parando em postinho de beira de estrada, meu É, meu Ó, rock and roll, né? Ah, João Nelson, vai se internar, vai É, que se interno aqui, cabeça E, ó, vou te falar A única coisa que me deixa meio injuriado nessa história É quando você chega naquelas cidadezinhas bem pequenininhas pra fazer show, meu Ah, os caras começam a gritar Toca Raul, toca Raul Eu não entendo, malucão, meu O que que tem a ver Raul Gil com show de rock, meu? Mano, é Raul Seixas, velho Ah, mano, desistiu de ser Você é muito burro, velho Raul Seixas Ah, como é que eu vou saber, né? Os caras falam Raul, Raul, Raul Gil, né, velho Sei lá, né? Seixas Ah, quem é Raul Seixas? As Aventuras de João Nelson Aê, malucão Curtiu o nosso vídeo, meu? Então se inscreve aí no nosso canal, seu trouxa Não, não, João Nelson, não é assim que se fala, né, velho Ê, tá bom Ó, gostou do nosso vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, seu trouxa Ô, que trouxa, João Nelson Eu tô chamando os caras mó legal de trouxa, velho Trouxa é você, mano É, mas o que que tem? Ô, onde você vai? Vai se inscrever no nosso canal, né? Seu trouxa